Você resolveu vender produtos e ganhar dinheiro aí no Mercado Livre, o maior site aí de compras e vendas do Brasil, mas enquanto você tá ali criando o seu anúncio, você se depara com uma série de regras, uma série de coisas, né, que são pedidas pra você, número de Conama, número de metro, código universal, e aí você fica travado porque é a primeira vez que você tá criando anúncio, você não sabe onde procurar, então assim, depois desse vídeo aqui, você vai sair com todas as informações que você precisa pra poder criar o seu anúncio da melhor forma possível no Mercado Livre, com as informações que ele pede. Vou te passar aqui tudo passo a passo que você deve fazer, não é difícil, tá? Só o acesso à informação que até então você não tinha, mas agora você vai ter. Vamos lá, então. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente, meu nome é Bianca Coupe, há mais de três anos eu comecei a vender produtos aí no Mercado Livre, então já tenho toda essa experiência pra passar pra vocês, é por isso que eu trago esse canal aqui, o Clube Vitrino Digital, com as melhores informações e pra também te dizer que você consegue, sim, resultados bem legais vendendo em Marketplaces, né, porque os clientes já estão lá dentro, mas não é algo imediato, é um caminho acertelhado, então se você já tá começando a vender, você vai ter uma venda hoje, amanhã você não vai ter, no próximo dia você pode ter, é assim, no caminho, no começo é mais devagar mesmo, mas se você persistir, você chega lá, tá bom? Se você não é inscrito, já se inscreve aqui que tem muita informação de qualidade, informação feita realmente pra te ajudar, não pra te enganar com números altos aí de ganhos, nada de promessa, nada do que eu não faço, tá bom? Vamos lá, eu vou abrir a tela do meu computador aqui pra gente ver então como que a gente vai resolver essas questões. Vamos lá então, vou simular aqui, eu vou criar um anúncio, né, de uma massinha de modelar, então eu vou vender aqui no Mercado Livre, vou escrever aqui o título, né, massinha de... O intuito desse vídeo não é de ensinar exatamente a criar um anúncio aqui, com a foto correta, com o título correto, tá? É só pra te mostrar mesmo essas questões que eu te falei, né, os números aí de metro, de código que eles vão pedir aqui. Então eu vou escolher aqui a massinha de modelar, que está nessa categoria, e vou colocar aqui que é, por exemplo, de outras marcas. Então aqui eu vou colocar uma marca aleatória, tá? É um produto novo, vou deixar o título dessa forma, pra gente chegar na parte que interessa. Coloquei aqui uma foto aleatória também, e depois da foto ele já começa aí a pedir, primeiramente, o código universal do produto. O que que você vai colocar aqui? Isso daqui é basicamente o código de barras do produto, então se você está com o produto em mãos, com essa massinha de modelar, você vai virar ali o produto e vai olhar o código de barras. Aquele número que está ali, você vai digitar aqui, simples assim. Só que hoje a gente tem outras opções, né, a gente vende produtos artesanais, a gente pode vender produtos que a gente não tem estoque, então a gente não vai ter o produto em mãos. Eu não sei se você sabe, mas dá pra fazer isso, hoje você não precisa ter estoque, você pode trabalhar com o estoque de um fornecedor. E quando você faz isso, você pode utilizar códigos que são específicos pra você vender aqui dentro do mercado livre, e na verdade vender em qualquer marketplace. Como que isso funciona? Eu acho até mais prático, na verdade, do que ficar pegando produto por produto e olhando o código de barras, né. Então o que que eu particularmente prefiro fazer? Eu acabo adquirindo códigos universais, o site que eu estou acostumada aqui é a código.com.br. Aqui você tem vários pacotes que variam de 50 até 500 códigos, então você escolhe quanto você quer comprar. E aí escolhendo o pacote, né, você só coloca o seu e-mail aqui que você quer receber, né, clica no botão que você quer comprar, faz o pagamento e você recebe dentro de 10, 15 minutos aí no seu e-mail. Você recebe uma planilha, tá, como essa daqui, com os códigos, então é só você dar um Ctrl C, né, você copiar esse código e colar lá dentro do mercado livre. Então o que que eu faço, né, eu copio o código aqui, volto aqui do mercado livre e dou um confirmar. Pronto, tá resolvida essa primeira parte. Só que pra eu saber qual código que eu utilizei, em qual anúncio, porque, na verdade, você recebe esse código totalmente em branco, ele não pertence a nenhum tipo de produto, a nenhum tipo de categoria. Então, a partir do momento que você utiliza, ele passa a pertencer. Então, como que eu faço pra ter esse controle, né? A partir do momento que eu usei aqui nesse anúncio, eu copio o título do anúncio, que é a massinha de modelar, e colo aqui só pra eu saber, né, qual anúncio que eu utilizei. Ou você pode também copiar depois o código ali do anúncio do mercado livre. Aí a forma como você vai se organizar fica a seu critério, né? Mas depois que você colocou ali o código universal, aí ele pede, nesse caso, não são pra todos os tipos de produto, né, ele vai entender qual a categoria que você tá anunciando, e dependendo do tipo de categoria, ele vai te pedir isso daqui. Nesse caso, ele tá pedindo o número de registro do Inmetro. Como é um brinquedo, né, ele tá te pedindo isso. Como que você vai achar? Principalmente se você não tem um produto em mãos. Eu até abri aqui pra você ver, né, que se você tiver o produto em mãos, é mais fácil, porque aí atrás você consegue encontrar, né, o código de barras ali e o número de registro do Inmetro. Se for um produto, né, que precisa ter esse registro. Mas muitas vezes você tá trabalhando com produto importado, que não vai ter isso daqui, você não tá com o produto em mãos, ou então você tá, seu estoque fica em outro lugar, e você tem um escritório longe, e aí não tá com o produto em mãos, enfim, como que resolve isso da forma mais fácil possível? O que que eu tenho feito, né? Eu tenho utilizado muito o Magazine Luiza pra procurar esse número de Inmetro. Não através das fotos como tá aqui, isso aqui foi só pra te mostrar como que você acha quando você tem o produto em mãos mesmo. Mas na descrição aqui do Magazine Luiza. Então esse aqui é um exemplo, né, eu pesquisei massinha, e aí eu fui descendo até a descrição, e aqui eu tenho, ó, a opção, né, uma característica aqui que o próprio vendedor ali na Magazine Luiza cadastrou. Então ele já deixou um número de metro aqui pra eu poder utilizar no meu anúncio. Então eu posso copiar isso daqui e colar aqui. E dou um continuar. Eu posso utilizar ali da descrição, eu posso utilizar aquela imagem que eu achei, né? Então é só pesquisar o tipo de produto que o Mercado Livre você tá tentando cadastrar aqui, e ele te pediu em metro, você vai lá no Magazine Luiza e pesquisa esse mesmo tipo de produto até você achar um que tenha aquele em metro. Ou na foto, ou então ali na descrição, nas características, tá? É assim que eu tenho feito. E aí depois disso, ó, é só ir preenchendo, né, as partes mais difíceis aí de você preencher você já encontrou, que é código em metro, o resto é só continuar o seu anúncio aqui do Mercado Livre. Quando você chega nessa parte de preço aqui, é muito importante você saber exatamente o preço que você vai vender o seu produto. O preço contando o imposto, contando o frete aqui do Mercado Livre, contando o custo de embalagem que você tenha. E eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu mostro como que eu faço todo esse cálculo de forma automática, eu não preciso ficar com a calculadora calculando nada, né, eu utilizo uma planilha. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e na descrição pra você assistir, mas calma que ainda tem uma última informação pra eu te passar sobre o número de Konama, tá? Mas esse vídeo que eu tô te falando é muito importante você assistir, porque daí você vai entender que você pode gerar o preço aqui muito mais rápido do que você faria aí todo dia calculando, né, inclusive colocando margem pra dar promoção no futuro aqui no Mercado Livre. Aqui, ó, você tá vendo esses produtos aqui, por exemplo, que ele tem aqui, ó, 22% off, 50% off, isso aqui ajuda muito você a ter mais vendas, porque você tá dando promoção e aí o Mercado Livre aumenta a visibilidade dos seus anúncios. Só que pra você dar promoção assim, você não precisa tirar da sua margem de lucro e reduzir a margem lá embaixo, né? Você pode já colocar um preço no seu anúncio que esteja calculado corretamente pra você já sabendo, né, que no futuro você vai dar, nem que seja esse 50% off de promoção, isso daqui vai sair do preço que você colocou no Mercado Livre e não do seu lucro. Seu lucro vai estar ali sempre garantido de acordo com o que você estabeleceu que você quer de lucro. E até esse vídeo que eu coloquei aqui no canal, ó, que eu coloquei, né, aumente o preço de forma errada e perca dinheiro. Primeiro, porque se você tiver realmente uma planilha que calcule ali pra você o valor de venda correto, né, se você tiver uma forma de organização, não vou nem chamar de planilha, mas uma organização correta pra você vender, se o seu fornecedor aumentou o preço de venda do produto, o custo dele pra você, né, você vai conseguir com a sua organização, com o seu método ali, aumentar o preço de venda no Marketplace ou no canal que você estiver utilizando pra vender sem perder dinheiro, mantendo o seu lucro sempre seguro. Então, é muito importante mesmo, tá? Por último, vamos então pro número de Konama. Olha só que interessante. Se eu for anunciar aqui uma bucha de lavar louça, e eu colocar, vamos colocar esse aqui, kit de 10 buchas, por exemplo. Vou colocar uma marca qualquer aqui. Coloquei o mesmo código universal, não faça isso, tá? Você tem que utilizar um código por anúncio, por variação que você tem. Então, se você tiver um produto aqui, vamos supor que você tenha a massinha de modelar com capa azul e a massinha de modelar com capa rosa. Cada variação, então, o azul precisa ter um código universal único e a rosa um outro código universal único, tá? Eu tô utilizando o mesmo do anúncio anterior que eu te mostrei, só porque eu não tô realmente criando esse anúncio. Olha só, ele me pediu aqui um número de licença do Konama. Vamos ver o que que é isso. Informe a numeração, de 4 a 11 dígitos, tá? É a licença ambiental do estabelecimento emitida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Esse caso aqui, tá? Ele é específico quando ele entende que você precisa ter uma licença ambiental pra vender aquele tipo de produto. E não é, pelo que eu entendi aqui, não é uma licença ambiental do produto em si, mas o estabelecimento. Se eu estiver errada, se alguém souber de mais informações sobre isso, me diz aí nos comentários. Mas, pela explicação aqui, foi o que eu entendi, né? Que ele tá falando que é do estabelecimento. E eu fiz toda a pesquisa aí sobre isso, né? Se a minha empresa, eu não tenho nem MEI, né? Se a minha empresa, por exemplo, qual que seria o número de licença do Konama dela ali? Eu não vendo produtos que precisaria de licença, mas eu pesquisei, né? Tudo sobre isso e não encontrei nada falando desse número de licença. Então, eu vou te passar aqui o que eu tenho feito, né? Se eu fosse anunciar um produto como esse, eu simplesmente dou um continuar aqui porque eu realmente não achei nenhuma informação de como preencher isso aqui. Nem o próprio Mercado Livre dá essa informação, né? Eu não encontrei. Inclusive, eu vou deixar aberto aqui também se você souber, se você estiver fazendo de uma forma diferente, me avisa aqui. Mas, o que eu tenho feito é simplesmente continuar aqui. Até porque eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, eu vendo com ele aqui. Mas, pense também que o Mercado Livre te deixa vender ainda com o seu CPF, nem com empresa você precisa ter. Então, como que você teria no seu estabelecimento, né? Esse número de licença, vendendo com o CPF? Com o MEI também, eu olhei aqui. E quando você cria ali o seu MEI, né? Ele te faz assinar um termo, né? Dizendo que você está ali com a dispensa de alvará e licença de funcionamento, compreendido os aspectos sanitários, ambientais. Então, não tem nada realmente que fale desse registro aí de Conama na empresa. Então, eu simplesmente pulo até ter novas informações. Entenda também que esses campos aqui, né? São campos que o Mercado Livre está tentando se adequar à legislação que o próprio Brasil está pedindo para eles se adequarem, né? Então, é tudo muito recente também. E o Mercado Livre em si não te impede de criar um anúncio, ele não reduz sua visibilidade se você não colocar esse número aqui. É uma exigência aí do fisco, né? Não do Mercado Livre em si, tá bom? E o intuito aqui é te mostrar o que eu tenho feito aqui, porque a gente tem que se virar, né? O empreendedor, principalmente, a gente que está vendendo aqui através de... usando a internet, tudo é muito rápido, as coisas mudam, né? A Shopee também mudou bastante as informações que ela tem pedido hoje para quando ela começou e a gente tem que ir se adaptando. Então, o intuito desse vídeo foi te mostrar como que você pode fazer para conseguir preencher os campos que você consegue informações, né? Como eu te mostrei através do Magazine Luiza, através da Código EAM. E aqui, nesse caso, eu simplesmente pulo, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou te deixar dois vídeos aqui na descrição, um falando mais sobre Código EAM, se você ainda não tirou todas as dúvidas, e o outro sobre a planilha que eu te falei, né? De precificação automática. Então, um grande abraço e até os próximos vídeos.